Eu estou aqui... Aqui... Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós estamos ligeiramente mais próximos da minha cara porque eu tive demasiada preguiça de mudar para a minha outra lente. Esta é a fotografia. Então neste preciso momento eu estou a 2 metros de distância da câmera porque ela é muito próxima. Isto normalmente faz muito barulho a focar quando eu a deixo no automático. Eu espero que ela não faça barulho. Quer dizer, eu não me vou mexer. Eu hoje vou ser um robô e vou estar assim o tempo inteiro. No vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa mais leve, mais engraçada porque ultimamente eu só tenho falado de desgraças e eu sei que o meu canal é de crime e que supostamente eu devia estar sempre a falar de desgraças mas não pode ser sempre assim, malta. Se não a minha saúde mental... Adeus. Ignorem o contraste de cores. Eu não sei se dá para perceber que isto é lavanda. Eu espero que sim. Como eu estava a dizer, eu hoje decidi fazer uma coisa bem mais leve e por isso eu decidi trazer as teorias de conspiração mais estúpidas que eu consegui encontrar. Antes do vídeo começar, sigam-me no meu Instagram porque vocês vão participar num dos próximos vídeos aqui do canal e vai ser mesmo muito engraçado. Por isso, se vocês quiserem participar, o meu Instagram é Niki e Ariana com dois K e um Y, não seja nome de cadela, não havia mais nada disponível. Se vocês gostarem de alguma destas teorias que eu vou falar neste vídeo, eu posso fazer outro vídeo a falar mais detalhadamente de cada uma das teorias mas depois eu preciso que vocês me digam qual é que vocês querem que eu fale, não é? Porque nem todas são assim tão interessantes. A primeira teoria que eu decidi abordar é a teoria de que a Terra é plana e eu tenho a certeza de que nunca falei disto aqui no canal e vocês estão sempre a pedir a minha opinião em relação ao assunto. Bem, a minha opinião é que a Terra é plana. Claramente a Terra é plana. Eu não sei aquilo que vocês têm na cabeça quando acham que a Terra é redonda. Tipo, não. Há pessoas que acham genuinamente que a nossa Terra é plana e que não é redonda apesar de todas as imagens que nós supostamente temos da Terra. A NASA simplesmente faz parecer que a Terra é redonda. Não faço a mínima ideia do porquê. Tipo, que raio é que eles nos iriam mentir? Imaginem ter uma Terra plana. Tipo, what the fuck? Todos os outros planetas são redondos e depois a Terra era plana. Eu não sei se vocês viram o lançamento do Falcon 9 Dragon, qualquer coisa assim. Pronto, da SpaceX com a NASA. Esse lançamento foi há rigorosamente duas semanas. Eu acho, mais ou menos duas semanas. Eu não me lembro bem, mas vi em direto. No lançamento nós conseguimos ver perfeitamente pelo vídeo que a Terra não é plana. Portanto, os terraplanistas devem ter ficado um bocadinho triggered. E aquilo que eles dizem é que a NASA faz muitas animações que é para nos meter na cabeça que a Terra é redonda. Eles próprios têm um site no qual eles explicam o porquê de acharem que a Terra é plana. Portanto, se vocês quiserem um vídeo muito mais detalhado sobre esta teoria de conspiração, então digam-me. A próxima teoria fala-nos também do espaço e diz que a Lua não existe. E que o lançamento à Lua, a chegada do homem à Lua, foi na realidade toda uma mentira da NASA. Portanto, muitas pessoas acham genuinamente que em 1969, quando Neil Armstrong foi o primeiro homem a chegar à Lua, eles acham que isso foi falso, que era um ecrã verde e que a NASA fingiu que tinha chegado à Lua. Muitas pessoas dizem que a Lua é apenas um holograma. As razões continuam sem saber o porquê. Portanto, muitas pessoas dizem que a Lua não existe e que é apenas um holograma e que é a NASA que está a fazer esse holograma, que é para nós pensarmos que temos uma Lua e que nós temos um satélite. Agora digam-me o porquê da NASA querer mentir em relação ao facto da Terra ser plana e em relação ao facto da Lua não existir. Não faz sentido. Tipo, quais são as razões? Por que raio é que eles iam inventar que estava lá a Lua? A próxima teoria pode parecer um bocadinho ridícula ao início, mas à medida que eu for falando, vocês vão perceber que na realidade isto faz muito, muito sentido. Eu não sei se vocês já pensaram nas pirâmides. Como é que seres humanos naquela altura conseguiam construir as pirâmides? Tão perfeitas como elas são? Tão altas? Tão grandes? Tão imponentes? Pois é, meus caros. Se é porque não foram os humanos, foram os dinossauros. Nós estamos a ser enganados pelo governo, por todos os governos deste mundo. Estão escondidos na Terra Oca. Que é outra teoria que eu vou falar a seguir. Basicamente, há pessoas que acreditam genuinamente que as pirâmides não foram construídas por humanos, o que nos leva a outra teoria também que foram construídas por aliens. E nessa já acredito mais, sinceramente. Eu tenho a certeza que nós não somos os únicos no universo, amigos. Quer dizer, o universo é gigante. Olhem, eu não faço a mínima ideia, eu não quero começar teorias de conspiração, mas entre aliens e dinossauros, eu acho que aliens parece mais credível. Não sei, digo eu. Mas pronto, há pessoas que acham genuinamente que foram dinossauros que ajudaram a construir as pirâmides. Eu não sei onde é que isso faz sentido. Eu não sei como é que um T-Rex, com aqueles bracinhos minúsculos, iam conseguir construir pirâmides. Tipo, eles não têm praticamente braços. Eles nem iam conseguir chegar lá acima. Tipo, os braços não dão, eles não têm força, são T-Rex. Mas pronto, há pessoas que acreditam que foram dinossauros, há pessoas que acreditam que foram aliens. Eu não sei, digam-me as vossas teorias de conspiração em relação às pirâmides. Eu vou estar a ler. Em relação à teoria de que eu estava a falar ainda há bocado, há muitas pessoas que acreditam mesmo que a Terra, na realidade, é oca. E não só isso, mas também acreditam que na realidade ainda está lá muita gente a viver, inclusive os dinossauros. E foi por causa disso que eles conseguiram ajudar na construção das pirâmides do Egito. Eu disse-vos que este vídeo ia estar cheio de teorias ridículas. A culpa não é minha. Isto foi uma das teorias mais tapafúrdias que eu encontrei na internet. Eu achei que ia ser muito engraçado meter isto num vídeo. No entanto, agora que eu estou a pensar bem, se calhar... Devia ter feito uma coisita ligeiramente mais assustadora, como estou habituada, porque isto está simplesmente a ser a coisa mais estúpida que eu já fiz neste canal. Malta, eu não tenho palavras para o quão estúpida é a próxima teoria de conspiração, mas há pessoas, e há inclusive um radio host chamado Alex Jones, eu acho que ele é americano, e ele é conhecido por ter várias teorias de conspiração, assim, um bocadinho loucas em relação a várias coisas diferentes. E uma das teorias mais conhecidas dele é que a água, na realidade, está a tornar as pessoas homossexuais. Ele não só é pro-gun, ou seja, ele é pro em relação ao uso de armas na América, e como vocês sabem, o uso de armas na América tem sido um bocadinho exagerado e tem resultado em coisas um bocadinho violentas. Alex Jones é uma pessoa que está sempre envolvida em controvérsias e em polémicas, pronto, é uma pessoa muito polémica no geral. E, portanto, ele depois, uma vez chegou-se à frente e disse que é a água que está a fazer com que as pessoas sejam homossexuais e que é por isso que, atualmente, muitas pessoas são homossexuais e estão na comunidade LGBT. Mas, pronto, este idiota acha que as pessoas cada vez mais estão a assumir-se como homossexuais por causa de água e não porque elas querem e não porque elas tiveram muito tempo presas. Eu acho muito triste as pessoas serem contra as orientações sexuais dos outros. Cada um sabe de si e nós não temos nada a ver com as escolhas dos outros, malta. As escolhas dos outros em nada nos afetam. Portanto, se vocês forem contra, por favor, repensem a vossa vida, repensem as vossas atitudes e as vossas crenças porque vocês estarem a oprimir outras pessoas, vir àquilo em que vocês acreditam, não é correto. A próxima teoria diz que a campanha de Hillary Clinton, ou seja, a Hillary que se estava a candidatar à presidência dos Estados Unidos da América contra o Donald Trump. Mas, pronto, muitas pessoas acham que o bogotipo de campanha de Hillary Clinton parecem as duas torres gêmeas e um avião, um dos aviões neste caso, que embateu nas torres gêmeas. Portanto, foi um avião para a torre norte e um avião para a torre sul e não se preocupem, eu eventualmente vou fazer um vídeo sobre o 11 de setembro e, aliás, está para breve porque é o vídeo mais pedido de sempre. Muitas pessoas acham genuinamente que o bogotipo de Hillary foi retirado do 11 de setembro. Para mim não faz sentido nenhum, são dois traços, uma seta e está. Mas, pronto, as pessoas gostam muito de inventar em relação a tudo, não é? A última teoria de conspiração que eu vou falar aqui hoje é que o Stonehenge, eu não sei se vocês sabem o que é o Stonehenge, mas por acaso é uma das coisas que eu mais quero visitar. Porque quando eu era pequena, eu lembro-me de ser completamente obcecada por um filme. No entanto, eu nunca mais encontrei esse filme porque era em K7. Eu ainda sou do tempo que nós víamos as coisas em K7 e quando nós chegássemos ao fim, tínhamos de rebobinar tudo para trás e eu meti uma almofada em frente à televisão, que era para eu não ver aquilo que se estava a passar por trás da almofada. Percebem? Como se eu já não tivesse visto os filmes 500 vezes. Bons tempos. Eram desenhos animados. Se algum de vocês souber, por favor digam. Mas, basicamente, era uma coisa parecida ao Stonehenge e depois, através disso, eles entravam para um mundo que parecia a Atlântida. Nostalgia de Infância era o meu filme favorito. Eu lembro-me que havia um investigador, ou sei lá, não era um investigador, um aventureiro super atraente no filme, que era a personagem principal. O Stonehenge é simplesmente uma coisa incrível e muitas pessoas não acreditam que ele possa ter sido feito por humanos porque as rochas em si são gigantes. E o facto de humanos terem feito aquilo é difícil para muitas pessoas acreditarem, tal como as pirâmides. Então, muitas pessoas acreditam que o Stonehenge foi feito por aliens. Novamente, os aliens estão em praticamente todas as teórias de conspiração. Resta saber se eles estão a habitar na Área 51, como toda a gente diz. Isto tudo dá-se ao facto de cientistas simplesmente acharem difícil de acreditar que, naqueles tempos, pessoas sem qualquer conhecimento da engenharia pudessem mexer pedras, rochas, tão, tão grandes e pesadas. Portanto, devido a isso, muitas pessoas começaram teorias de conspiração e atualmente pensam que foram os aliens. Então, malta, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu disse-vos que ia ser um vídeo super à toa, com teorias completamente ridículas. Como eu disse ao longo deste vídeo inteiro, se vocês quiserem que eu fale detalhadamente de uma destas teorias de conspiração, então digam-me nos comentários, vai em baixo. Digam-me também aquilo que vocês acharam. Não é para vocês levarem este vídeo a sério. Aliás, eu não consigo levar este vídeo a sério, não é? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal se vocês gostarem deste conteúdo de crime, teorias de conspiração, assassinos em série e coisas mórbidas no geral. Se vocês gostarem, podem ver aqui. Sigam-me nas minhas redes sociais, maioritariamente no meu Instagram, porque é a rede social que eu mais uso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então. Adeus e até ao próximo sábado. E aí 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 E aí